E nesta terça-feira, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que seis dos doze homens detidos por suspeita de envolvimento no incêndio de 35 ônibus e um trem na zona oeste da capital fluminense já foram soltos. Segundo o governador, os suspeitos serão indiciados por terrorismo. A partir do momento em que nós soubemos, a polícia está toda no Rio, tanto que fez as prisões e esses criminosos já estão presos por ações terroristas e como ações terroristas estarão sendo encaminhados imediatamente para preditos federais. As nossas forças de segurança estão unidas, estão ativas e a população pode dar um voto de confiança. O governador afirmou ainda que vai tentar se encontrar com o ministro da Defesa, José Múcio, em Brasília nesta quarta-feira. Castro vai pedir o reforço das forças federais nas estradas que levam ao Rio de Janeiro. Mais cedo, durante a transmissão semanal pelas redes sociais, Lula afirmou que o governo deve enviar reforços das Forças Armadas e da Polícia Federal para combater o agravamento da crise de segurança pública no Estado. O presidente admitiu a criação de um ministério específico para cuidar da área. Caso se confirme, será o 39º ministério do governo petista. Quando fiz a campanha, eu ia criar o Ministério da Figurança Pública. Então, ainda estou pensando em criar, estou pensando quais são as condições que você vai criar, como é que vai interagir com a questão da segurança do Estado, porque o problema da segurança é estadual. E aí, Fernão, será que vem aí o 39º ministério desse governo? E outra coisa que eu queria te perguntar, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse hoje também que a segurança pública do Brasil está virando, abre aspas, uma mistura de México com Colômbia. Queria te ouvir também em relação a essa declaração do governador do Rio, Fernão. A comparação me parece realista, porque é isso mesmo. Nós estamos vendo que hoje nós estamos à mercê, assim, de fatores incidentais. Se você estiver numa zona de litoral, onde tem serra e mata atlântica, se configura um quadro de guerrilha, como é o Rio de Janeiro, como é o Guarujá, porque você não tem um Estado aparelhado para combater, um Estado que tenha vontade de combater a criminalidade. Porque o crime organizado é sinônimo de corrupção. Não existe organização criminosa que o Estado não consiga desmantelar, se e quando ele quiser. Basta ver até esse caso aí das metralhadoras do Exército Brasileiro, estão sendo recuperadas no grito. Não precisa nem fazer mais do que dizer que você vai pegar. Então, e corrupção, por sua vez, é ausência de democracia. Não existe também ladroagem que não possa ser detida. A cleptocracia é a ausência de poder do roubado. É a ausência de poder do povo. E ela só foi detida, historicamente, desde o início dos tempos, pelo advento da democracia, que é o único sistema político que parte de uma definição realista do que é o ser humano, que é um bicho muito mais propenso ao fracasso e à criminalidade e à corrupção do que à virtude. Então, assim como aconteceu nos Estados Unidos, nem com a revolução democrática que eles fizeram, inventando todo esse aparato de controle do poder político, eles conseguiram chegar numa boa solução para isso. Nos anos 60 e 70, lá do século passado, eles estavam num quadro de segurança pública em franca decadência. Você não podia andar à noite em Nova York, era um troço... E como é que se resolveu isso? Com leis de iniciativa popular. Porque se você deixar isso para juiz e para político, e quanto mais blindado for o juiz e o político, quanto mais desligado for o sistema oficial do país real, menor é a chance de você ter isso, porque isso fica tudo preso em ambientes fechadinhos, onde o poder da corrupção... Hoje você vê que a cocaína, a indústria da droga é um negócio que movimenta um dinheiro tão violento que você reforma não só biografias falidas, você revive sistemas falidos, você reimplanta o socialismo, você cria o Foro de São Paulo, tudo isso é tocado com esse dinheiro. Então, esse pessoal, a única maneira de você conseguir deter o avanço da criminalidade é como foi lá nos Estados Unidos, por leis de iniciativa popular, leis feitas pelas vítimas do crime, não pelos associados ao crime. Ou, se não os associados, aqueles que estão lá, sempre convivendo com isso, gente que nos dá provas há séculos da venalidade deles, da facilidade com que eles se entregam à corrupção. Então, é por aí, não vai resolver isso no Brasil, a não ser pelo método como foi resolvido, aonde foi resolvido. Hoje, você tem recursos de internet, de informação e de dinheiro para o crime organizado se tornar tão ou mais poderoso do que o crime político. E é isso que nós estamos assistindo no mundo. Eles estão associados formalmente, agora, você tem a China, a Rússia, o Irã, cercando o mundo inteiro, sobrou o quê? Uma ilhazinha lá em Israel, a Europa até a Ucrânia, os Estados Unidos que estão cercados pelo Sul. Por isso que o Lula está empenhado em fechar essa eleição da Argentina, porque senão vai furar a cubona que ele quer fazer aí. Ele quer ser o conde da América do Sul, do rei Xi Jinping. É isso aí. Então, está tudo ligado, esse pessoal. Não vai parar só no grito. Bom, vou jogar para os dois cariocas da bancada também para comentarem esse assunto. Consta essa crise na segurança pública no Rio de Janeiro, não é de hoje, já se arrasta por longos anos. E chama atenção nessa notícia, consta que seis das doze pessoas detidas por suspeita de ter incendiado 35 ônibus e um trem no Rio de Janeiro já estão livres, né? A terra da impunidade. É difícil acreditar em mudança, assim, né? Remete exatamente ao cerne da questão. Impunidade. É um convite ao crime. E eu fico pensando nos policiais que enfrentam isso, né? Vários marginais que cometem crime já tinham sido presos antes. Então, não é um problema necessariamente da polícia, mas sim do sistema judiciário garantista que protege esses marginais e de uma mídia corrompida, pelo menos do ponto de vista moral, que acaba endossando a narrativa da extrema esquerda de que a polícia é fascistóide e que o bandido é um herói ou, então, uma vítima da sociedade. Agora, veja, esse episódio no Rio, que não é novo, mas vem piorando, né? Ele aconteceu a reboque aí desses ataques bárbaros, selvagens em Israel, pelo Hamas, e isso tudo embaralhou com muita dificuldade a narrativa da esquerda de que os bolsonaristas, leia-se, patriotas, que condenam o abuso, o arbítrio supremo e os comunistas querendo, como disse muito bem o Fernão, transformar a região toda num cubão e o Brasil num anexo, numa província chinesa, de terroristas. Então, veja, isso é terrorismo. Até há fogo com passageiro dentro. O que o Hamas fez em Israel é terrorismo da pior espécie, os atos mais bárbaros de que se tem conhecimento. E pegar uma bandeira do Brasil e ir pra frente de um quartel e rezar a Bíblia e pedir respeito à Constituição. Não! Isso não é terrorismo. Agora, eu fico pensando, se a gente fizer um quiz, botar no Enem uma pergunta, adivinhe quem vai pegar mais anos de prisão? Os terroristas do Hamas, os milicianos, os traficantes, os terroristas do Rio de Janeiro, ou a senhorinha faxineira que carregava a Bíblia e foi enquadrada num crime de culpa coletiva, associação armada, sendo que ela estava armada apenas com a Bíblia, que talvez pra essa gente seja uma arma muito perigosa mesmo. Se botar água, a Benta junto, aí lascou. Então, veja, como diria o presidente do nosso STF, os meninos, os meninos, eles se referem assim a alguns traficantes menores, os meninos precisam ser poupados. O outro colega dele impediu, durante a pandemia, ações da polícia com um helicóptero nas favelas do Rio de Janeiro. Nós vamos falar mais à frente, o covardão comunista, ministro da Segurança Pública, ele não foi ao convite do Congresso porque ele tem medo, medo de gente armada. É o deboche, como você disse na abertura, Paula. Mas ele vai e frequenta favelas dominadas pelo crime organizado, sem escolta policial. Então, ali não é perigoso pra ele, que é um comunista. Imagina se um governador que combate o crime organizado como taxis for pra uma favela dessas sem alguma escolta e coisa assim. Então, tudo tá ligado, né? A mídia, o Supremo, os comunistas, todos são parte do problema. Eles ficam culpando as armas, num deboche também à nossa inteligência. A violência só vai ceder quando o STF deixar a polícia cumprir sua missão. Quem disse isso foi o secretário de Minas Gerais. Então, nós estamos lidando aqui com o crime organizado. O Brasil tá virando um narco-estado, como já virou a Colômbia, como o México é. E tudo isso é muito preocupante. O meu querido Rio de Janeiro, do qual eu saí há mais de oito anos, em parte pela violência, em parte por questões mais nacionais, a reeleição de Dilma Rousseff, ele vai ladeira abaixo. E isso é uma espécie de alerta para o que o Brasil pode se tornar amanhã. Então, de novo, o problema é a impunidade e uma esquerda, e uma esquerda com aliança suprema que, de alguma forma, protege os marginais e persegue, como se terroristas fossem, as senhorinhas, as faxineiras, os pedreiros, que estavam lá pedindo respeito à Constituição. Lá, como o presidente Lula disse hoje, então, que estuda, está pensando em desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública para emplacar o 39º Ministério. Hoje, essa pasta é comandada pelo Flávio Dino e a gente não tem visto nenhuma ação concreta de combate ao crime organizado nessa pasta hoje comandada pelo Flávio Dino. Paula, você sabe que eu já ouvi especialistas em segurança pública, pelos quais eu tenho grande admiração, grande consideração, defenderem esse desmembramento do Ministério da Justiça, Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública. Eu acho, sinceramente, mais um não dá. O Lula está atrás desse recorde da Dilma. Ela teve 40 ministérios e o Lula tem quebrado todos os recordes negativos para estar atrás de mais um agora. Mas eu, pessoalmente, sou contra. Eu acho que é melhor você achar, então, alguém que entenda da parte jurídica e entenda também profundamente de segurança pública, que não me parece absolutamente o Flávio Dino a pessoa para mexer com segurança pública. A gente vai falar mais à frente sobre ele. Já foi criticado, inclusive, dentro do PT, por um especialista em segurança pública que participou da transição de governo na equipe do Lula lá no fim do ano e fez críticas pesadas ao Flávio Dino. Então, eu, pessoalmente, sou contrário à criação de mais um ministério, desmembrando o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Este assunto é um assunto que mexe terrivelmente comigo, que me deixa muito triste, coração partido, como carioca, como alguém que viu a degradação passo a passo, porque eu comecei minha carreira no jornalismo no fim da década de 1980 no Rio de Janeiro. E, naquela época ali, não tinha muito como escapar já das pautas de segurança pública ou pautas de polícia. Então, eu acompanhei todo o processo de fortalecimento daqueles feudos nas favelas cariocas criados por traficantes de drogas. Foi algo que, infelizmente, eu acompanhei passo a passo. Aquela população de bem, daquelas comunidades virando proteção para bandidos, virando escudo humano, então, aquelas estruturas de labirinto das favelas, muitas rotas de fuga servindo de proteção para os traficantes. E, tenho que citar, sempre cito, quando falo desse assunto, Leonel Brizola tem uma grande culpa nisso. Então, no governo dele, me lembro muito bem, entrevistei o Brizola também algumas vezes, aliás, um entrevistado dificílimo, que você perguntava, A, ele respondia B, de repente, ele fazia uma pausa, e você perguntava C, e ele ia dizer, ou retomava o que ele estava falando, era dificílimo, dificílimo, mas o Brizola provocou ali um desastre que a gente acompanha até hoje, e o STF seguiu a escola dele. Então, na época do Brizola, a polícia não subia morro, a polícia não entrava em favela, era proibido o sobrevoo de helicópteros sobre as favelas, porque destelhava os barracos, os bandidos não podiam ser algemados, e tinham que tratar os policiais por senhor. E aí, agora, a gente vê o STF retomando, entrando nessa onda também, se metendo em política de segurança pública, e os bandidos estão ali, agradecendo muito, Constantino citou aí, o secretário de segurança pública de Minas, se não me engano, que falou isso, o STF tem que largar a mão disso, não é papel dele, está atrapalhando. E o Rio de Janeiro hoje sofre, não só com os traficantes de drogas, mas também com os milicianos. E as milícias, quando surgiram no Rio de Janeiro, elas surgiram como uma oposição aos traficantes, eram grupos armados, sempre, as milícias sempre foram criminosas, sempre foram ligadas ao crime, mas, num primeiro momento, elas realmente expulsaram traficantes de algumas comunidades, assumiram ali um papel de proteção, claro, extorquindo o dinheiro dos moradores, aí depois começaram a ver que haveria outras fontes de renda, e aí começaram, com fornecimento de gás, exclusivo, e mototáxi, e gato net, e TV a cabo pirata, todas essas coisas. Agora, o combate ao crime, ele se dá em várias frentes, essa história de que, ah, nas favelas, as leis dos milicianos, nas favelas, as leis dos traficantes, ninguém pode aceitar nada disso. O combate à criminalidade, ele se dá em várias frentes, trabalho de inteligência, só inteligência, inteligência, trabalho de inteligência gera ações, gera operações policiais, então você tem trabalho de inteligência, investigação criminal, policiamento ostensivo, as operações policiais, inclusive, nas favelas, não dá para a gente aceitar que seja diferente. E a questão que nos dá hoje um tapa na cara inacreditável é essa, de que seis dos presos ali atacando ônibus, botando fogo em ônibus com as pessoas dentro, ainda com passageiros lá, que seis já foram liberados. Então, a gente cai no que eu acho principal, que é um país da impunidade, nós somos o país da impunidade. Então, criminalidade com impunidade não vai gerar nada além de mais criminalidade. E aí ficamos todos nós aqui reféns disso tudo. Não dá para ser assim. E é uma guerra, também ouço muito esse papinho, é uma guerra perdida. Não. É uma guerra que será perdida quando o Estado se render, quando o Estado desistir dela. Aí será uma guerra perdida. Mas é uma guerra sem fim. A gente não pode parar de lutar, não.